Nós queremos unificar procedimentos, informações. Esse é um tema de extrema importância e nós estamos dispostos a darmos as mãos, como o senhor vem fazendo, para criarmos um ambiente de segurança. Os três I's que nós tratamos na Bahia valem muito para o governo federal. O I da inteligência, nós temos que investir em inteligência. O de integração das forças, inclusive aqui tem prefeitos, que nós sabemos a importância de uma prefeitura. O I de investimentos, integração, inteligência e investimentos. Então o que a gente quer é tornar essa questão da segurança pública uma coisa mais civilizada. Que a sociedade saiba o que acontece em cada estado, o que acontece a nível federal, o que acontece em cada município. Para ver se a gente consegue inibir ou fazer desaparecer o crime organizado, as mazeras a que ele sequestra a sociedade.